Quisera que o meu coração Apenas quisesse você Mas ele é sadio Vaidoso, vadio Enxerga o mundo que vê Os passos do meu coração Preferem traçar bem querer Fazendo destino total, desatino Seu sangue é latino, é viver Abrindo a prisão Bancando o vilão Soltando as amarras da vida Vivendo o aprendiz Da alma que diz Saber ser feliz é uma arte O amor quando a gente reparte Retorna dobrado depois Quisera que o meu coração Apenas quisesse você Mas ele é sadio Vaidoso, vadio Enxerga o mundo que vê Os passos do meu coração Preferem traçar bem querer Fazendo destino total, desatino Seu sangue é latino, é viver Apenas quisesse você Apenas quisesse você Apenas quisesse você Amém. Amém.